O amor ainda vive, onde traz o sol Pelas casas, pelas ruas, onde mora o meu lindão O anulio das crianças, que não param de ligar O silêncio na lembrança, de alguém que vai voltar No velho e no menino, tem a força do destino E na luz, na vida, o sonho faz sonhar O dom do amor é perdoar, movemos todas as maçãs Ainda podemos começar, o cheiro doce da manhã A vida é mais que uma ilusão, é uma chance ao coração Canta, canta a canção Desfaz solidão Que de hoje em diante Cante Canta, canta a canção Desfaz solidão Mais real, o meu sonho te encontrar O amor é uma viagem Num barquinho de papel Onde a lua, linda e lua Fica solta lá no céu Quando a nuvem colorida Diz que o sol já vai nascer Ensinando que a vida Faz um novo amanhecer Num raio de esperança O amor me faz criança Quanto assim de querer acreditar Podemos juntos começar Abrir a porta do amanhã E o mundo novo e tão virar Um gosto doce de hortelã A vida é mais que uma ilusão Ter uma chance ao coração Canta, canta a canção Desfaz solidão Que de hoje em diante Cante Canta, canta a canção Desfaz solidão Faz real o meu sonho Te encontrar Te encontrar Te encontrar Ah, 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 ah